Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quarta-feira já está no ar. A paralisação dos professores da rede estadual entra hoje no terceiro dia. 37 municípios do Amazonas já aderiram a essa greve. Agora de manhã os profissionais da educação estão reunidos em frente à sede da Seduc na Zona Sul. O repórter Juliano Couto está lá nesse momento e fala com a gente ao vivo. Bom dia, Juliano Couto. Essa decisão dos professores que suspende a greve ainda não saiu? Olá, Gabi, bom dia para você. É isso mesmo, a gente continua acompanhando aqui essa situação. Os professores disseram, a categoria informou que eles não foram ainda informados judicialmente. A gente está aqui em frente à Secretaria Estadual de Educação, onde inclusive os professores fecharam a entrada aqui. Nenhum carro conseguiu entrar depois das 8 horas da manhã. E olha só, a gente tem comandos de greve aqui de todas as zonas da cidade. Os professores estão desde as 7 horas da manhã convocando outros educadores nas escolas para dar continuidade à greve. Aqui na frente da Seduc eles já fizeram apitaço desde as 8 horas da manhã. E hoje mesmo eles já tiveram uma conversa com o Secretário Estadual de Educação, mas ainda não foi acertado o fim da greve. A partir das 9 horas de hoje eles fecharam aqui várias ruas no entorno da Secretaria Estadual de Educação e a gente acompanhou também essa situação aqui com eles. Eles também trouxeram, além de cartazes, também trouxeram livros. Esses livros representam aí várias escolas que ainda não receberam alguns materiais escolares para este ano. E na sede do governo, nesse momento, também acontece uma manifestação dos professores, porque são dois sindicatos que aderiram à greve em todas as zonas da cidade. E a gente já tem a informação que chegou a 40 o número de municípios que aderiram à greve. A gente também tem informação aqui, a nota do governo, uma nota oficial, de que o governo continua aberto aí às negociações. A própria Secretaria Estadual de Educação disse também que vai continuar aberta às negociações para que a greve, enfim, possa chegar ao fim. Os detalhes completos de tudo o que está acontecendo hoje aqui em frente à Seduc, o telespectador da TV em Tempo vai continuar acompanhando durante a nossa programação. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juliano. Vamos continuar então acompanhando essa decisão judicial. E olha, os professores da rede estadual de Parintins também aderiram à greve. Ontem, eles fizeram uma manifestação no centro da cidade. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia a você em casa. Bom dia, parintinenses que moram na capital do estado. Os professores da rede estadual de ensino continuam mobilizados. A greve continua aqui na ilha Tupi da Barana. Nenhuma escola do estado está tendo aula aqui em Parintins. Ontem, os professores fizeram uma manifestação na Praça dos Bois, no centro da cidade de Parintins, no lado azul da Praça dos Bois, com representantes, inclusive, de pais de alunos. Nós vamos conversar com o professor Juliano Augusto, ele que é o delegado do CITIAM aqui em Parintins. A greve continua, porque nós entendemos que o nosso movimento paredista é um movimento legal, porque cumprimos todos os trâmites e até então nós estamos sabendo que a direção do CITIAM em Manaus não recebeu a documentação judicial. Gabriela, por volta das 7 horas da manhã, os professores retomaram as manifestações aqui em Parintins, com caminhada e com concentrações em alguns pontos estratégicos da cidade para mobilizar a sociedade civil. Volto com você aí no estúdio, Gabriela. Obrigada, Tadeu. Ontem foi inaugurada mais uma creche em Manaus, desta vez no conjunto Canaranas, na Zona Norte. Até o fim do ano, outras três devem ser inauguradas aqui na capital. No evento, a prefeitura anunciou a criação do Bolsa Creche. Ketlin precisa trabalhar para sustentar a família, mas não tinha com quem deixar o filho de um ano e meio. Hoje, aproveitou a inauguração da creche municipal pertinho de casa e foi tentar uma vaga. É importante por motivo de muitas mães não terem como trabalhar, né? Porque necessitam de uma creche, não tem muitas das vezes com quem deixar a criança. A creche vai contar com 20 profissionais, entre professores, pedagogos, manipuladores de alimento e gestora. Em salas como essa aqui, cerca de 208 crianças vão ter a oportunidade de um ensino dinâmico. Aqui também, elas vão contar com o currículo escolar da creche, vivências e saberes, onde elas vão acumular experiências. A gente está muito feliz e orgulhoso de estar podendo entregar mais essa creche. Todo mundo sabe que isso é um grande desafio, quisermos nós poder entregar muito mais. Essa é a 18ª creche da rede municipal, inaugurada em menos de 7 anos. A prefeitura ainda pretende implantar um serviço chamado Bolsa Creche. Vamos pegar creches privadas, examinadas por nós, se aprovadas pela nossa técnica, nós vamos fazer um acerto que vai envolver alguma renúncia fiscal, que vai envolver uma contrapartida das creches, para nós colocarmos mais meninos em creches. Se é tão difícil construir, se é tão caro manter, é mais fácil a gente pegar uma quantia muito menor e investir no Bolsa Creche. Mas três creches municipais devem ser inauguradas ainda este ano em Manaus. A seguir, Sebrae realiza Empório da Semana Santa. Cerca de 40 expositores comercializam diferentes produtos amazônicos até amanhã. Nós voltamos já. E aí